E a Receita Federal começou a receber hoje a declaração do imposto de renda de quem perdeu o prazo esse ano. Os atrasados precisam pagar uma multa que varia de R$ 165 a 20% do valor do imposto devido. Além disso, o CPF fica com restrição que pode impedir o contribuinte de fazer financiamentos e até mesmo de deixar o país. O pagamento vale tanto para quem tem imposto a pagar quanto a restituir. Ao enviar a declaração após o prazo, o contribuinte receberá a guia para pagamento da multa. Quem deixar de fazer dentro dos próximos 30 dias vai pagar juros também. Mais informações no site receita.economia.gov.br ou pelo telefone 146.